A EJ, Iela SC, Blumenau, Santa Catarina, youtube.com barra ritmo dos mega e ative as suas notificações de vídeo. Dentro da rai-luz, ela movimenta no medido tudo, tudo, vidro embaçando, ela roçando na fiela, o pau torando e eu pegando ela, o pau torando. Dentro da rai-luz, ela movimenta no medido tudo, tudo, vidro embaçando, ela roçando na fiela, o pau torando e eu pegando ela, o pau torando, dentro da rai-luz. Amiga, só chega mais tarde, só chega mais tarde. Quero que ela quer, quero que ela quer, que ela quer. Ô, novinha quer ser da pussy, a pé de putaria então vou t�동ar. U Koh, ela surta! Ô, gocosa toda delicinha amanhecer o meninho só quer ser da,z! E é isso que tu quer, eu vou te dar, vai 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 Cheta Ela pede pro cria, ela tapa na raba na hora que ela quer Cheta Ela pede pro cria, ela tapa na raba na hora que ela quer Chupa para um Pet vai pra DJ Ai, alvinha, esse é o ritmo dos mega, tá? Barulhando toda a Santa Catarina, vem E ela, SC Calma, amor, calma, bebê Antes de eu te encurrar, vou dar linguada em você Calma, amor, calma, bebê Antes de eu te encurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te encurrar, vou dar linguada em você Gosta que pega bolado, preferência seja adequada Hoje eu te como armado, geme alto, sou soldado Gosta que pega bolado, preferência seja adequada E ela, SC Gosta que pega bolado, preferência seja adequada Hoje eu te como armado, geme alto, sou soldado Vou tratar mamãe, me deixar desnostiar Deixar de bocetada, enroquece o meu caralho Gosta que pega bolado, preferência seja adequada Hoje eu te como armado, geme alto, sou soldado Gosta que pega bolado, preferência seja adequada Obrigado.